Veja aquelas batatas divertidas! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas Oh, está chovendo? Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Yankiduru foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu, chamou-lhe macarrão Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Papai e eu fomos ao acampamento junto com o capitão Gurim E vimos ali os homens e rapazes prontos para tudo Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Ali estava o capitão Washington, um cavalo bem possante Dando ordens aos seus homens, eram mais que um milhão Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um retângulo Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Tchau